Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o canal que é o crochê e artesanato, já ia falar passo a passo. E eu vou mostrar pra vocês o que eu tô produzindo. Talvez eu vou dar uma saída hoje à tarde, só se o meu marido poder me levar. Minha irmã acabou de pedir pra mim, pra mim ir lá na loja dela, no armarinho dela, pra tirar umas fotos pra ela, né? Pra ela ir publicando dia de semana. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu produzi ontem. Aqui eu já mostrei pra vocês, né? Mas antes, gente, ó, antes de eu mostrar, eu vou te convidando pra quem não é inscrito. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, deixa aquele like pra quem eu e deixa nos comentários o que achou. Vou agradecendo as membros do canal, Ateliê Janarte Crochê Passo a Passo, Beni Artes Crochê, Lúcia Ivane Santos e Luciane Lima Crochê. Também tem o meu canal de passo a passo, que é o crochê e passo a passo, estão todos convidados aí lá também. Tá bom, pessoal? Eu ia fazer um passo a passo hoje, gente, mas não vai dar, tá bom? Porque daí, se eu sair, daí não tem como. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é o... Eu até vou levar junto pra tirar foto. Eu vou levar esse jogo de cozinha pra mim tirar foto lá no piso dela, da loja, bem bonito. E aí, eu vou colocar os barbantes Apollo que eu utilizei pra tirar foto, pra publicar lá, pra divulgar a loja dela, o armadinho dela, tá? Se eu ir, tá, gente? Se eu ir, eu dou uma filmadinha lá, eu não vou falar, eu só dou uma filmadinha lá ligeirinha, porque é bem corrido, chega cliente, coisa e tal. Então, é bem corrido, né? Então, aqui tá esses squares. Não fiz, tá? Era pra ter feito ontem, não fiz. Mas eu fiz outra coisa aqui, tá? Terminei esse aqui que eu já mostrei pra vocês. Se vocês querem ver esse jogo de cozinha, a resenha dele, vão lá... Eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês que ele ficou lindo e maravilhoso, tá bom? Aqui tá minhas linhas, ó. Eu botei minha arara aqui também, tava lá na frente. Aqui, pra quem não viu, é meu ateliê, tá? Eu fechei a porta pra não fazer barulho, ó. E aqui, gente, ó, na mesa, vou mostrar pra vocês, ó. Ontem à tarde eu iniciei esse aqui. Esse aqui é o jogo de banheiro da cliente, né, da Mega Encomenda. Então, agora partiu pra fazer o jogo de banheiro dela. É bem lindo, eu já fiz esse modelo, já fiz jogo de cozinha desse modelo, já fiz jogo de banheiro. É, vai quatro peças, tá? Vai o tapete, pia, encaixa do vaso, estampa do vaso e porta papel higiênico de dois papel, tá? Então, vocês vão ver essa lindeza aqui quando estiver pronto. Aqui, gente, fiz uma venda, graças a Deus, agora de manhã. Eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês do pano de prato de boneca rosa neon. Eu vou mostrar aqui. Eu deixei a fotinha ali pra vocês. Ó, resolvi gravar vídeo, tá? Ó, aí eu coloquei esse aqui. Ela quis esse rosa neon. Aí, ainda bem que eu tenho as minhas sacolinhas, né? E aí, esse aqui tá vendido, vinte e seis reais, tá bom? Eu não sei se ela vem buscar hoje, ela não falou o dia que vem, mas eu vou pedir pro meu filho mais velho, que ele tá em casa, pra ele atender ela, se por acaso eu saio hoje à tarde, tá? Aí, também, a minha irmã tá fazendo uma encomenda de um casaquinho. Ela quer que faça com a linha Charme. Aí, ah, meu marido acabou de responder, ele vai me levar, então eu vou ir, tá? Aí, eu vou fazer um videozinho, daí eu boto uma musiquinha. Faço um videozinho rapidinho pra vocês verem o armarinho dela. É, aqui, ó, tudo pano da cliente, tá, gente? Meu Deus, tem um monte de coisa aqui. É só pano aqui, gente. Pano, 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 pano. Aqui, a encomenda da cliente, ela não buscou ainda, de certo? Não deu tempo, ela trabalha num restaurante. Acho que é lanchonete, não sei. Aí, não tá tendo tempo, de certo? Eu vou buscar a encomenda, mas como tá pago, tá ali, né? A hora que ela puder vir. E o horário que, tipo, pra levar pra ela não dá certo, né? Por causa que, tipo, o meu marido trabalha na lavação, ele fecha, ele não tem horário pra fechar ali. Porque tem vezes que ele sai nove horas da noite, que às vezes é de mercado, né? Que é amigo deles ali, que vai lá lavar o carro, e ele entrega, né? Ele busca, entrega. Então, às vezes, ele fica até tarde ali. Então, não tem horário. Aí, não dá pra ele tá levando pra ela. Porque os horários dela não bastam com o dele. Se fosse pra levar. E eu não posso tá saindo assim, sabe, gente? Hoje, eu vou lá na minha irmã pra ajudar ela. Daí, ela sempre me paga, né? Pra ir lá ajudar ela a divulgar lá o armarinho dela. E eu sempre desconto em material, assim. Eu pego em material, na verdade, né? Sempre ela me paga e ela conta os horários que eu tô lá. Tipo, se dá três horas de trabalho lá, né? De tá lá na loja. Ou cuidando da loja, ou atendendo a loja. Aí, dá trinta reais. Depende do horário que eu fico. Aí, eu pego sempre um barbante, uma linha. Eu sempre faço isso, tá bom? Então, olha só. É vendido esse aqui. Glória a Deus. Uma venda, né? E aí, eu vou mostrar pra vocês, ó. Peguei um jogo de banheiro também. Que eu quero finalizar ele. Essa semana que eu falei pra vocês. Olha que lindo. Eu quero fazer outra cor também. Eu tô pensando, gente, em fazer cinza. Cinza com rosa. Cinza com rosa. Eu tô pensando em fazer. Porque cinza é muito lindo, né? Tô pensando em fazer cinza com rosa. Acho que é isso que eu vou fazer, tá? Tava pensando no canal de qual que eu vou fazer. Aí, eu vou colocar esse aqui, ó. Eu já deixei separado. Eu vou fazer a flor. Eu vou fazer esse modelo aqui. É da Loren, né? Aí, acho que é Loren crochê. Aí, esse aqui eu vou fazer. E aí, eu vou colocar rosas. É, cinza e rosa. Cinza e rosa, tá? O outro igual desse. Olha que lindo. Aí, aqui só falta a carreira de picô. Que é bem rapidinha. Ó, então, eu fiz quatro carreiras ontem. Eu fiz essa. Essa aqui, essa aqui. Não, um, dois, três, quatro, cinco. Seis carreiras eu fiz, ó. Desse tapete. Dois tapetes da pia. Eu fiz seis carreiras. Então, deu doze carreiras no total aqui, né? Ó. Já adiantei. Gente, ali é só sacola. É só material. Lã. É debrum. É só material. Eu quero comprar aquelas caixas organizadoras grandes, mas é caro, né? Então, eu vou deixando na sacola mesmo. Ó. Aí, eu fiz uma carreira aqui. Falta fazer essa parte aqui. Aqui, agora, passar a parte rosa e o picô e a rede. Isso aqui é a tampa do vaso, tá? Esse jogo de banheiro, gente, sucesso de venda, tá? Eu fiz um marrom com cru e vermelho. Essa cliente aqui da Mega Encomenda foi ela que comprou. Então, na hora que eu publiquei, no mesmo dia de noite, ela mandou mensagem e já fez o pagamento no Pix pra mim. Então, é muito rápido. Então, eu resolvi fazer esse modelo, que esse modelo é muito lindo. Tá bom? Então, eu vou depois deixar... Eu tô fazendo almoço lá. Tem que correr. Eu tô lá na sala fazendo enquanto o almoço tá no fogo. E eu tô fazendo aqui, ó. Eu fiz três carreiras, agora falta mais três. São seis carreiras. Pra fazer de ponto baixo. Aí, eu vou lá pra sala fazer. E aí, eu tenho que correr. Vou levar o meu tripé também. Vou tirar umas fotos lá pra ela. Ela vai limpar o celular dela. Qualquer coisa, eu faço um vídeo também. Mostrando a loja dela. Lá pra ela, né? Pra divulgação. E é isso, pessoal. Tá bom? Aí, ela vai... Já separou a cor lá que ela quer que eu faça o casaquinho pra ela na linha Charme. Que eu vou começar mês que vem. Né? E já vi um modelo lá pra ela. E aí, eu faço um videozinho mostrando a loja. Mas, sem eu falar. Eu boto uma musiquinha daí, tá bom? Então, fica até o final do vídeo. Já vão compartilhando. Já vão deixando aquele like pra aqui, ó. Tá bom, gente? Pessoal, voltei aqui, ó. Tô separando aqui. Eu vou fazer uma coisa bem legal pra divulgar tudo que a minha irmã tem lá. Então, eu vou levar esse aqui, ó. De uma touquinha de tricô. Com o sapatinho de tricô. E aí, eu vou... Eu até tô levando a minha rosa aqui, ó. Pra tirar foto lá. Pra tirar foto. Eu vou colocar no tapetinho branco que eu tinha feito pra ela com barbante. Decore luxo. E aí, eu vou tirar foto do sapatinho da touquinha. Que são... Esse aqui é de tricô. Com a flor. E com a lã molê. Pra divulgar a lã dela. Pra ter saída das lãs. E vou colocar uma agulha de tricô. Eu vou pegar uma agulha da loja lá que tá fechadinha. Coloco a agulha. Coloco a lã molê. E coloco o trabalho feito com a agulha e com a lã. Pra divulgar ali. Tanto a agulha quanto a lã pra ela. Vai ficar bem bacana. Vou levar esses aqui, ó. Pra divulgar. Aí, eu pego... Essa aqui eu fiz com a linha Anne. Com a linha Anne branca. E com a linha Anne azul royal. Então, eu vou pegar... Colocar a linha Anne. Colocar a linha azul royal. Anne. Colocar a agulha que eu utilizei. Que foi 1,75. E colocar... Tirando foto com o sapatinho. Mesma coisa esse aqui. Tá bom? Esse aqui também. Vou divulgar as lãs mais bebê que ela tem. Ela tem bastante cores. Vou levar pra tirar foto. Com a agulha. Com a lã. E com o sapatinho. Aqui também. A touca. Ó. E vou tirar com a agulha também. Tá? Aqui também. O pano de prato. Ó. Pano de prato. Eu vou levar essa azul. Aí, eu coloco a foto da... O pano de prato. Coloco a linha que eu usei. A linha azul. Liza moda. E a branca. Coloco em cima do paninho. Pra divulgar a linha. Também vou levar essas faixinhas aqui. Pra divulgar. O que ela tem de laços lá pra vender. Vou levar essa bolsa também. E vou colocar um barroco. Do lado dessa bolsa também. É. Essa touca de tricô aqui. Eu vou colocar. Vou colocar a lã que ela tem. Eu até tenho que pegar uma dessa. Porque eu tenho que fazer encomenda. Já vou aproveitar e pegar. Vou colocar a lã. E a agulha de tricô que eu utilizei. Essa de crochê também. Essa boina também. Eu vou colocar. Tirar foto. E esse pano de prato. E também a bolsinha de moeda. Que daí eu vou estar divulgando. A linha. Duna. E também o zíper. Que ela tem lá. Que ela vende bem também. Então é assim que eu vou fazer. Tá. E vou levar o jogo de cozinha também. Então é assim que eu vou fazer. Pra divulgação lá. Vou tirar bastante foto. Pra no decorrer da semana. Ela ter bastante foto. Então continue me acompanhando no vídeo. Que eu vou deixar as fotos. E um videozinho aí pra vocês. Pessoal. Olha a bagunça na minha mesa. Gente. Cheguei agora em casa. Era sete e pouco. Cheguei em casa. Fui lá. Ajudei minha irmã. Tirei bastante foto. É. Fiz comprinha também. Fiz venda também lá gente. E. Eu vou mostrar pra vocês. O que eu peguei lá. E aí. Ficou até o final do vídeo. Eu não consegui filmar lá. A loja da minha irmã. Porque uma que a gente ficou tirando bastante foto. Que eu vou deixar tudo aqui pra vocês verem. As fotos que nós tiramos. Pra divulgar. Os materiais da loja dela. E as agulhas. Tá. Com o meu crochê. E. Também. Eu tirei fotos. Do. Do. Do armarinho dela. Das prateleiras. De algumas. Tá. Não consegui tirar muito. Porque essas fotos. Eu publiquei também. Nos classificados. Aqui da minha cidade. Pra ajudar ela. Pra divulgar a loja dela. Tá. Então. Eu ajudei bastante lá. E aí. Ela me pagou no valor de 50 reais. É. Que eu trabalhei lá. Pra ela. Tá bom. E aí. Eu vou mostrar pra vocês. Aí. Fiz venda gente. Sabe aquele pano azul de boneca. Que eu levei. Pra tirar foto. Pra divulgação das linhas dela. Então. Eu vendi pra sogra dela. É. Vinte e seis reais. E. E os cinquenta reais. Que eu trabalhei lá. E aí. É. A minha cliente ali. Que eu tô fazendo essa mega encomenda aqui. Ela mandou mensagem pra mim. Que gostou de um pano de louça. Que eu tirei foto hoje. E publiquei. Que é esse aqui. E ela falou pra mim. Deixar guardado pra ela. Pra quando. É. Levar as encomendas dela. Levar junto esse aqui. Tá. Então. Esse aqui. Vou separar aqui pra cliente. Da mega encomenda. Aí. O que. Lá gente. Chegou. Eu queria filmar o armarinho pra vocês. Não deu por quê. Bastante cliente chegando na loja. Nós tirando foto. Chegava cliente. Nós tirava foto. Chegava cliente. Tá. Graças a Deus. Então. Depois eu fiz só um pouquinho de square. Ó. Eu consegui fazer. Três flores. Ah. Seis flores. Tá. Redondinha. Que eu vou fazer aquele. Aqui. Jogo de banheiro da Lauren. Né. Esse aqui. Então. Eu vou fazer esse modelo. Então. Eu já fiz aqui. Pros tapete da pia. Eu já fiz os square. E aí. Só falta mais dois. Aí. Eu vou passar o verde. Então. Isso eu fiz lá. Eu usei a agulha número quatro. Quando eu faço square. Eu uso a agulha número quatro. Tá bom. Ó. Levei esse. Levei esse. Só que só deu pra mim fazer isso daqui. Tá bom. E aí. Eu peguei os três linha Charme. Que ela quer um casaquinho. Eu tirei todas as medidas. Do casaquinho. Tá tudo anotado. Eu levei um caderno junto. E eu tirei as medidas de um casaquinho que ela tem lá de tricô. E aí. Eu vi um modelo que justamente caiu hoje no YouTube. Eu gostei. Mostrei pra ela. Ela amou. Então. Eu vou fazer. Eu peguei três. Tá. Linha Charme. Tá. Dezoito. Cinquenta cada uma. Ela quer no tom vermelho. Peguei uma fita métrica, gente. Que eu tô precisando de fita métrica. As minhas estão cortadas. Essa aqui era a última que ela tinha lá. Dez e noventa. Olha que linda. E aí. Peguei a lã da encomenda. Dessa mega encomenda. A cliente quer duas tocas de tricô. Uma preta e uma nessa cor. Então. Eu já peguei. Se eu não me engano. Não sei se tá dezesseis. Não lembro. E aí. Peguei uma molê pra fazer uma toca. Na pronta entrega. Trançada. Branca. Daí eu peguei essa daqui. Se eu não me engano. Foi treze e pouco. De cem gramas. E aí. Peguei essas aqui pra fazer toca. Na pronta entrega. É. Na pronta entrega. Tá. Ah. Eu peguei três pompom. Eu vou procurar aqui. Pra ver se eu acho. Que é tanta sacola aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu já volto. Então. Aqui ó. Eu peguei essa lã molê. Seis e dez. Tava cada uma. Uma rosa e uma azul. Que aí eu vou fazer videoaula. Tá. Toca infantil pra vocês. E aí. Peguei esses pompom. Eu queria a maior. Mas ela vendeu tudo. Tudo. Só tinha essas menores aqui. Se eu não me engano. É dois e cinquenta cada uma. Aí. Deu quase cem reais. Na minha compra. Ó. Olha que lindinho. E aí. Eu peguei pra colocar. Tá. Na toca infantil. Quero ver aí. Uma aí. Pra fazer passo a passo. Pra vocês. Tá bom. Então. É isso. Pessoal. Agora. Vocês ficam até o final do vídeo. Que eu vou colocar as fotos do armarinho da minha irmã. E depois as fotos que nós tiramos lá. Pra divulgar o material da loja. E aí. Daí também chegou na hora lá uma cliente. E ela também fazia crochê. Ela parou de fazer crochê. Agora é costureira. E aí. Ela achou muito lindo o pano de prato de boneca. Ela pegou e tirou foto. Ela disse. Posso tirar uma foto? Pra quando eu querer dar de presente. Eu posso entrar em contato. Falar com a tua irmã. Pra pedir pano pra você. Eu falei sim. Aí eu mostrei outras cores. Que eu faço. E coisa e tal. Daí ela pegou e tirou foto da boneca azul lá. Só que daí. Ficou lá. Já foi vendida. Né. Graças a Deus. Então. Agora eu tenho que repor. Eu tenho. Eu tenho que arrumar essa mesa urgente. Né. Ó. Eu tenho duas. Eu tenho pronta. Uma laranjada e uma preta. Aí. Pra fazer. Eu tenho essa. Eu tenho essa da boneca Nath. A verde. Essa daqui da boneca Nath. Essa aqui. Mais uma laranjada. E essa daqui. Dessa boneca. Então. Eu tenho isso pra produzir. Me pediram na cor vermelha. Mas não tem. Pediram amarela. Não tem mais. Então. Eu vou ter que ir mais pra frente. Estar comprando. Que querem vermelha. Querem amarela. E rosa. Né. Rosa não pode faltar. As rosas que eu tinha. Que era cinco. Foi tudo. Então. É isso. Tá. Eu vou deixar as fotinhos pra vocês. Do armarinho da minha irmã. E logo depois. As fotinhos que nós tiramos lá. É. Dos crochê meu. Com o material da loja. Tá bom. Então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E até o próximo vídeo da Kel aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.